Oi, meus amores! Série Quiz! A gente vai fazer do bone aqui. Vamos lá, do coelhinho? Aqui ele está na letra C. Olha só, ele está com medo desse crocodilo. Vamos lá, clicam aí na letra C. É um conjunto de imagens aqui, galera, para acelerar a nossa conclusão do quiz. Aqui, ele está junto aos barmentes, na letra B. Olha esse menino, essa peca aqui. E, clicam aí na letra B. Não resisti, gente. Ó, aqui o bone, ele está na areia, sobre areia. A mesma cor, né, da areia, na letra D. Fica meio transparente. Ó, imagem nova. O bone está na letra A, aqui atrás dos arbustos. Vamos lá? Clicam aí na letra A. Aqui nessa imagem, o bone já está na letra B, ó. Transparente sobre esse prédio aqui. Clicam aí na letra B. Próxima imagem. Aqui ficou uma seta, né? Uma seta humana. Ficou muito legal essa imagem. Eu achei muito inteligente. Ó, aqui ele está na letra C. Juntou essa galerinha aqui. Clicam aí. Letra C. Adamo e vagabundo. Ó, aqui o bone está atrás desse coelho aqui, de gravata azul. Vamos lá? Clicam aí na letra C. Próxima imagem. Ele está aqui, sobre a nuvem, na letra B. Marquem aí, galera. Eu gosto de olhar as nuvens, porque sempre parece um desenho diferente. Ó, aqui o bone está sobre o bule, na letra D. Marquem aí. Está num azul mais escuro. Ele já está aqui, ó, na letra A. Transparente. Atrás desse outro bone, mas bone diferente. Clicam aí, letra A. Olha, mulher maravilha. Veio para cá, para o Kish. Aqui na letra B. Olha só, está aparecendo o olho e o focinho dele. Aqui nesse cone branco, marque aí na letra B. Próxima imagem. Ele está aqui dentro do ônibus vermelho, na letra B. Olha só, o focinho e os olhos dele também. Clicam aí, letra B. Identifiquei ele por aqui. Está transparente. Está na letra B. Clicam aí, porque também já cliquei aqui. Essa imagem aqui, ó, ele está querendo sair do quiz, mas a gente não deixa. A gente tem que primeiro identificá-lo. Clica aí na letra D. Ó, Dorflex 1, o rapaz de enxaqueca. Eu tenho enxaqueca, vamos lá. Aqui ele está sobre a calça comprida, né? Desse miozinho aqui, nesse shopping, na letra C. Uma pena que a gente não possa ir no shopping, né? É tão gostoso. Ó, aqui na letra D, só está aparecendo também o focinho no olho. Ele gosta de tentar se esconder da gente, mas não consegue. Ó, clica lá, letra D. Olha que coisa mais fofa, ó. Vamos lá, não resisto, galera. Aqui ele está na letra A. Transparente. Dá um zoom aí para mais, que vocês vão conseguir enxergar. Letra A. Vamos lá, clicamos já aqui. Aqui dentro do ovo, também só está aparecendo o olhinho piquecheto. Na letra B. Marquem aí. Olha esse cavaleiro aqui, coisa mais bonita. Estão namorando. Aqui na letra C, dentro dessa imagem aqui desse coelho, tá bom? Clicam aí, letra C. Mais imagens. Aqui está transparente, meio avermelhado aqui. Vamos lá, clicam aí na letra A. Vamos mais. Aqui ele está na letra D, ó. Bem pequenininho, em cima da orelha do coelho. Vamos lá, clica lá na letra D. Vamos para mais imagens. E está aqui na letra C, ó. Atrás desse detetive aqui, misterioso. Vamos lá, está transparente na letra C. Mais imagens. Ele está sobre o chapéu desse fazendeiro aqui na letra B. Mais imagens aqui. Ó, aqui ele está sobre a corneta desse rapazinho de camisa vermelha na letra A. Clicam aí. A mulher está brava. Ó, ele está bem aqui atrás, na montanha russa, né? Aqui na parte metálica, letra D. Está nessa imagem, ele está aqui, olha, sobre aqui o ombro desse menininho na letra D. Marcam aí a letra D. Aqui ele está transparente, ele está achando que vai enganar a gente, mas não vai. Aqui na letra C. Marcam aí, galera, no lado dessa cama. Está com sono. Ó, na letra A aqui, sobre essa meia lua. Letra A. Aqui já está na letra B, bem aqui ao lado dessa bolinha pequenininha vermelha. A gente tem mais imagens a analisar e simbora lá. Aqui, olha, na luva do mordomo, na letra A. Clicam lá, clicam lá, letra A. Vamos que vamos. Aqui ele está na letra D, ó. Vem aqui, olha aqui o tronco dessa árvore. Marquem aí na letra D. Olha lá. Dê o zoom para você enxergar. Eu gosto muito de passas. Aqui ele está de cabeça para baixo, tá bom? Lá desse navio cargueiro aqui, na letra C. Vamos olhar novas imagens. Aqui, galera, está bem complicado enxergar ele, mas ele está aqui nessa área. Está transparente, tá bom? Na letra C. E vamos ver como é que a gente está no quiz. Galera, a gente terminou. Uhul! 100%! Fica conosco, galera. Se inscreva no canal. Se inscreva no sininho da notificação para não perder nenhum outro. Deixa o like, galera. Beijocas. Fica com Deus, tá? Tchau. Fui.